Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal Raquel Educação Canina, eu, as meninas e meu cabelo bagunçado que não importa agora mas hoje a gente tem um assunto importante pra falar, hoje a gente vai falar sobre o poder de saber dizer não e aonde isso afeta o treinamento dos nossos cães, o relacionamento dos nossos cães e assim vai eu vejo o tempo todo esse problema surgindo quando eu atendo pessoas que estão com uma situação um pouco mais difícil com seus cães, às vezes não é nem uma questão grave, mas às vezes as pessoas têm muita dificuldade em corrigir o cachorro seja da forma que for, tá? A ideia de discordar, de ir contra a vontade do animal é muito forte pra muita gente e quando você mergulha um pouco mais nisso, você descobre que isso não tem a ver com o cachorro em si mas tem a ver com a característica da pessoa, né? Existem muitas pessoas que estão aprisionadas nessa inabilidade de discordar, de dizer não e isso vai muito mais, vai muito além do cachorro, né? Isso tem a ver com relações de família, isso tem a ver com relações de amizade enfim, relações profissionais é quando a gente não consegue literalmente ter a nossa própria voz é quando a gente se sente na obrigação de ter uma postura tão diplomata sempre que a gente acaba esquecendo do que é importante pra gente a gente acaba esquecendo de apresentar essas limitações pro mundo, né? que é dizer até onde as pessoas podem ir com você até onde sua família pode intervir nessas decisões até onde o seu cachorro pode destruir sua casa sem nenhuma consequência então, se você parar pra pensar, são conceitos que se entrelaçam, né? na realidade, a gente, nessa profissão acaba presenciando muito o resultado disso manifestado no comportamento dos cães mas na realidade é um problema pessoal, né? essa postura que tá sendo imposta hoje pra gente de que a gente não pode discordar que qualquer tipo de crítica é uma ofensa e assim vai, né? na realidade, os cachorros não mentem eu sempre falo isso, né? o cachorro sabe de cara se você é uma pessoa que tem essa habilidade de intervenção porque se você tem essa dificuldade se você tem dificuldade de dizer não se você tem dificuldade de estar numa roda de amigos e expor uma opinião diferente do grupo você vai provavelmente ter muita dificuldade de entrar no seu cachorro em adaptar seu cachorro fazer uma modificação comportamental com seu cachorro então, saber dizer não é uma parte importante eu acho que essa mudança de dentro pra fora, né? é uma mudança de ser humano a gente aprender que tá ok discordar é normal discordar isso que faz da gente indivíduos, né? isso que faz da gente indivíduos com características distintas e eu acho que é outro ponto importante pra gente entender em relação aos cachorros, né? cada indivíduo é diferente cada um deles é diferente mas uma coisa em comum que a gente tem com eles é isso uma vida com mais limitações com... pra gente entender o que a gente pode e não pode fazer a gente vive melhor em sociedade a gente se adapta melhor, né? por quê? porque a gente não atravessa o limite do outro a gente não tem atitudes que podem ser prejudiciais pra gente ir pros outros e eu acho que o mesmo vale pros cachorros então se vocês estão tendo dificuldade com os cães de vocês se existe esse medo, né? pra algumas pessoas as pessoas têm medo de discordar os cachorros ou de cordir porque eventualmente o cachorro ah, o meu cachorro não vai mais gostar de mim não vai ter mais a mesma relação comigo não vai ser mais o mesmo não é nada disso, tá, gente? eu falo que o mesmo vale pros seus amigos pras pessoas que você conhece pra sua família, tá? às vezes a gente tem tanto medo de dizer não que a gente acaba perdendo a oportunidade até de criar uma relação melhor então, se você tá nesse momento da sua vida reavalie tudo isso quanto mais você reprime a sua palavra o seu pensamento o que você acredita de verdade mais você sofre sozinho isso vale pra quem vive com cães também quanto menos você orienta quanto menos você motiva ou corrige o seu cão mais difícil vai ser a sua vida com ele, tá? então, uma coisa pra se pensar, tá? vocês que estão tendo essa dificuldade aí a valine, cara essa mudança é de dentro pra fora e uma vez que você se liberta disso um novo mundo se abre pra você de comunicação não só com seu cachorro mas com qualquer pessoa do seu universo tá bom, pessoal? é isso aí se vê em breve no próximo vídeo eu e minhas meninas que sabem o sentido do não, né? não, peraë é isso aí